Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Belinha, sou do projeto Clube da Baininha, como vocês sabem, estou aqui com um bando falando sobre o projeto, né, assim, em algumas partes, como é que ele funciona. Pessoal, faço parte do projeto Clube da Baininha, né, já há quase 3 anos, né, no projeto, e como eu seria se eu não tivesse um projeto hoje, né, esses 3 anos, como seria e como hoje também eu estaria, né, se eu estar no projeto. Então, gente, eu tenho que falar sobre um pouco de apoiar o projeto, porque, assim, se o projeto não tiver apoio, ele vai parar, e a gente não queremos isso, né, os alunos também não querem isso. Então, pessoal, vim aqui mostrar pra vocês esse bando aqui, ó, conheço o projeto, é interessante, ó, já chamou a edição, conheço o projeto. Aqui, ó, quem somos? Eu vou ler aqui pra vocês. Somos um grupo de ciclistas, voluntários, apaixonados por esse meio de transporte, acreditamos na transformação por meio de bike, interessante, ó, a usada são grátis para todas as pessoas aprenderem a pedalar. Usamos bikes doadas ou adquiridas por recursos de doação ou próprias. A improntação do VGTB deve-se ao fato de que, quando iniciamos nossas práticas nesse esporte, não tivemos uma orientação para iniciar corretamente e fomos aprendendo por conta própria. Isso dificultou o nosso processo de evolução e aprendizagem. Aqui tem, faça parte. Já sabe pedalar? Torne-se um voluntário. Aprendeu a pedalar? Como a gente? Torne-se um voluntário. E aqui, pessoal, aqui tem também, como eu falei, sobre o apoio, porque se o projeto não tiver apoio, ele vai parar, porque não queremos isso, né, como você pode nos ajudar. Aqui tem, doando uma bike, como a que você usou ou aquela com a parada, você usa. Contribuindo com o nosso caixinha. Esse dinheiro será usado na troca de peças e compra de novas bikes. Então é isso, pessoal, o livro aqui pra vocês. Quero saber mais um pouco como foi o projeto, né, porque já tem quase seis anos, né, o projeto. Então, quero saber mais um pouquinho, segue lá o arroba, escreve aqui também, né. Qualquer dúvida, entre em contato, né, com o Instagram lá, que é da Escola de Bike. E é isso, pessoal. Eu mesmo fico feliz e os alunos do projeto ficam também felizes por você estar ajudando, né, o projeto. E é isso. Valeu, galera. Qualquer coisa, é só me falar ou falar com o professor.